Fala galera do canal, e aí galera, como é que vocês estão? Passando aqui para dar mais uma dica rápida para vocês aqui e prática, dica que funciona, tá? Vamos lá, essa semana aí o fantasma apresentou uma inflamação no ouvido Eu vou estar dando uma dica aqui, o que eu faço aqui na cocheira e o que que dá certo aqui, o que a gente está fazendo, tá gente? Vou me chamar de doido, mas não sou não, tá? Vamos lá A gente vai usar Ciprovet, tá? Isso é um colírio, é um colírio, tá galera? Um colírio, ele é uso veterinário, ele é cicatrizante e antimicrobiano, beleza galera? Ah, o colírio no ouvido, sim, vocês vão usar o colírio no ouvido do galo, vai resolver o problema de vocês, tá? Vamos lá, outro medicamento, o Tylen Então eu vou ensinar vocês para usar agora aqui, em uma semana vocês vão ter esse problema no ouvido do galo, mas O Tylen é o seguinte, é, meio ml no peito, dá um dia, pula dois dias, dá um dia de novo, beleza? Então vamos lá E o colírio, vocês vão pingar o colírio todo dia, duas gotinhas do ouvido que está inflamado do seu galo, beleza? Vou mostrar para vocês aqui galera Vai ser meu modelo, isso aqui galera Bom, dá para vocês verem aqui ó, a inflamaçãozinha no ouvido dele, né? Já está, já estou cuidando essa semana, então vocês vão ver que já está bem, bem tranquilo Procedimento, vai vir aqui ó, por cima da peninha, não precisa cortar a pena do ouvido não, tá galera? Isso aqui é proteção para ele, tá? Vocês vão afastá-lo um pouquinho com o bico aqui e vão pingar lá dentro Beleza? Feito o procedimento Vamos fazer uma massagenzinha de leve, tá gente? De leve, uma massagenzinha de leve no ouvido do galo Só para o colírio descer aqui ó, tá vendo? O Tylen eu não vou aplicar agora não, tá? Porque o YouTube não está aceitando muito a gente fazer aplicação, fazer essas coisas, eles vão tirar o vídeo do ar Mas é isso aí galera O medicamento está aí Se provente E o Tylen Por menos de uma semana aí vocês vão estar com o problema resolvido, tá? Não é bicho de sete cabeças não, vai resolver o problema de vocês, não é o fantasma? Porque dor de ouvido não é fácil não, né? Galera, quem gostou do vídeo aí Se inscreve no canal aí, compartilha aí para a gente continuar fazendo o vídeo Beleza? Valeu galera E aí E aí E aí Obrigado.